Indignado, como é que vocês estão? Tudo bem? Tem mais alguém do Nordeste ou só tem eu perdido aqui? Aqui da onde? São Luís? Seja bem-vindo aí, cara. Ô, eu tava com você, tô indignado, puto, cara, caí no golpe. Bem feito. Vou explicar pra vocês o que aconteceu, cara. Eu cheguei agora, faz quatro horas que eu cheguei de Pernambuco, cara. O que acontece? Eu acho que Deus dá missão pras pessoas na Terra. Dá missão. Ah, eu sou cristão e acredito nisso. Então o cara tem a missão de ajudar pessoas, tem a pessoa que tem a missão do dom da palavra, de cantar. Eu tenho a missão de parar raio de maluco. Se tiver 50 doidos no meio da rua, eles vêm parar onde eu tô. Criança, véi, bebo, viado, vem pra onde eu tô. Eu peguei o voo, sexta-feira, Curitiba, São Paulo, eu ia pra Recife, e de Recife ia pra Caruaru. Peguei o voo Curitiba-São Paulo. Quem que vai atrás da minha cadeira chutando minha cadeira? Uma criança, cara. Olha aquela criança ali, comportada ali, dormindo naquela criança. Se tivesse no avião, ele ia, atrás de mim, ele ia bater no pau na minha cabeça, criança. Eu não sei o que os adultos não conseguem mais controlar a porra das suas crianças. Que minha mãe falava pra mim, ó, nós vamos sair, se tu fizer raiva, eu lhe mato. Você é um acidente, você é um acidente. Curitiba-São Paulo, 40 minutos de voo, uma criança chamada Matheus. Todas as crianças chamadas Matheus, elas não são de Deus, as Matheus. Puta, que pariu, que raiva desse Matheus. Ele infernizou o voo todinho, pela caridade, véi. A criança foi batendo no meu banco aqui, chutando minha cadeira. E eu não durmo antes de viajar, porque eu tenho medo, eu tenho coisa. Aí eu bebo antes de dormir, a viagem é longa. Eu tentando dormir, o Matheus chutando minha cadeira. E eu olhava assim pra trás, e eu, caralho, hein? Sabe quando você fala, caralho, com os olhos, você olha. E a mãe da criança, olha, Matheus, o avião tá subindo, Matheus. Olha, abre, Matheus. O meu banco, e o vô do Matheus, o vô, tava o vô, a avó, o pai e a mãe. Olha, Matheus, vem comer dinheiro, Matheus indo. Porra, e correndo no corredor. E subia, olhando pra aquela peste do Matheus. E eu falei, não, mãe, vai chegar em São Paulo, vai ficar tudo tranquilo, vai ficar de boa. Se Deus quiser, desce em São Paulo. Eu odiando o Matheus. Troquei de avião. Peguei o avião pra Recife. Quem vai do meu lado? A do Matheus! Subia do meu lado, eu falei, não é possível! E a família, olha, Matheus, vamos pra praia, Matheus. E Recife, tem as boinha, Matheus. Olha aí o Matheus enchendo o saque, eu tentando dormir, o Matheus no meu peito aqui, ó. Aí a mãe do Matheus foi no banheiro. Aí o Matheus do meu lado, eu falei, tudo bem, Matheus? Aí o Matheus, Matheus, eu vou comer o cu da sua mãe, Matheus. Matheus, o quê? Eu falei, não faça essa cara de bonzinho, não, filha da puta. Eu vou comer o cu da sua avó, essa velha que tá aqui atrás. Se você bater no meu banco mais uma vez, eu vou comer o cu do seu pai, tá? Você sabe que seu pai é viado, né, Matheus? A mãe do Matheus... Que horror! Criança foi em crescer forte, caralho! Senta a mãe do Matheus, o Matheus foi calado até Recife. Desceu em Recife. Matheus olha pra mim e fala, mamãe, homem mau! Que viagem da miséria! Juro vocês que o que eu vou contar é verdade. O nome desse vídeo que eu tô gravando pra internet, o nome desse vídeo vai ser Política. Quem ganha corrupção. Fui pra Recife, acabou que o show Recife. E aí você vai pra um barzinho, beber, cheguei num barzinho, fui beber cachaça. Seu que, tô lá num bar, bar do Paulino, lá em Recife. É um bar na avenida, de um lado tem puta, do outro lado tem travesti. Tudo que não presta. E aí nós estamos lá, tem espécie de casa, não sei o que, nós bebendo, não sei o que, conversando. E tal, chegou um cara, gordinho, com cinco mulheres feias. Ruim. Uma mulher ruim. Péssima. E pra eu falar que é péssima... Que eu não tenho filtro. Não, quem dispensa corpo é o IML, pela caridade. Chegou o gordinho e falou... É, mas o Ceará, eu falei, ei, cara, tudo bem, não bebendo? Ele falou, ô, cara, tudo bem. Chegou com você lá, eu falei, quer tirar uma foto? Ele falou, não posso tirar uma foto, não, cara. Eu tô aqui clandestino, eu sou prefeito de Ipimirim. Ipimirim, uma cidade do interior do Pernambuco. Eu sei que esse vídeo vai parar em Ipimirim. Eu falei, e aí, cara? Ele falou, beleza, cara, mas eu tô aqui na boa. Tipo, eu não quero tirar foto, não, porque eu tô com cinco quenga. Eu falei, a moça são quenga? Ele falou, é, é. Eu falei, caralho, mas tu nem escolheu, né? Umas quenga derrubada do caralho, velho. Pô, ruim, umas quenga. Eu falei, pô, tu é prefeito, caralho. Pegasse o negocinho melhor, porra. Cara, eu pegou umas quenga derrubadas, gente. Tinha uma que não tinha os dois laterais aqui, do lado aqui. E ele falou, pô, toma uma cerveja comigo. Eu falei, claro que eu vou tomar. Você é o prefeito de Ipimirim. E sentei, não sei o quê, conversando. E ele tomando gin, tranquerai com o Red Bull, o prefeito. E fazia assim para as quenga. Sirva eu e as quenga vinha, sirvindo o prefeito. E ele, eu sou o prefeito de Ipimirim. E eu, meu amigo aqui. E ele falou, Ceará, eu vou pagar a sua conta. Eu falei, não, não precisa, não. Vai que é com o dinheiro da merenda. Deixa que minha conta eu pago. Ele falou, eu vou contratar seu show. Falei, aí tá certo. Conta seu cachorro. Eu falei, é caro. Ele falou, eu vou levar você e Inves de São Galo. Porra, pai, Ipimirim. Ipimirim. Pô, comecei a fazer campanha dentro do restaurante. Manda dois espelhos na conta do prefeito de Ipimirim. Todo mundo, porra, onde é que é Ipimirim? Eu falei, não sei. Que se foda. Faz o B de Ipimirim. Faz o B, faz o B. Eu tava fazendo campanha pro doido Ipimirim. E uma confusão da peste. E nós bebemos, será que é comer uma quenga? Escolha uma. Rapaz, hoje não. Hoje não. Não valia a pena. Não valia a pena. Não valia a pena. Cara, e aí se bebedemos, eu falei, cara, eu posso contar essa piada no show? Ele falou, não, cara. Não vai que vai me queimar. Calma que piora. Eu sou para a raiva e maluca. Eu juro por Deus que isso é verdade. Pois bem. Nos embebedamos. Fiz amizade com o prefeito de Ipimirim. Não sei o que, não sei o que. Beleza. Fui pro hotel. No outro dia eu tinha show em Garanhuns. Domingo, ontem. Eu tinha show em Garanhuns. Fui pra Garanhuns. Cheguei lá em Garanhuns, parará. Longe pra caceta também. Conversando com a plateca. Eu sempre faço isso. Aí eu falei, galera, eu tava em Recife. Tomando um com o prefeito de Ipimirim. Aí a galera, porra, eu sou de Ipimirim. Ipimirim é perto de Garanhuns. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o negócio? Aí o cara, eu falei, pois é, tava em um prefeito de cinco queigas. Aí o cabra da plateia falou, como é que era esse prefeito? Aí eu falei, era um gordinho de cavanhaque. No meio do show. Aí eu falei, esse mesmo. Ele tinha uma foto. Aí ele falou, esse cara aqui? Aí eu, no meio do show. Eu falei, é. Ele não é prefeito não, Ceará. Eu falei, como é assim? Ele é chupa-pumba do prefeito. Eu falei, não, ele é prefeito. Ele falou, não é não, cara. Olha o prefeito aqui. Eu falei, filha da puta. Fui tapeado. Eu tapei igual aquele episódio do pica-pala, sabe? Fui tapeado. Ele não era prefeito. Ele é o chupa-pica do prefeito. O babão do prefeito. E eu me deixei levar. Por isso que eu vi que as quengas estavam meio derrubadas mesmo assim, sabe? As quengas pareciam as obras. Aquelas estradas não acabadas, sabe? Aí eu falei, cara, se eu fui tapeado, imagine as quengas depois de descobrir. Beleza. Piora. Tem bom, plural? Tem. Saiu uma hora da manhã de Garanhoso pra pegar o voo hoje cedo em Recife. Quatro horas de carro. Peguei uma estrada, um acidente. Feio, coisa feia. E eu sou do Pop Curioso, vou ver o acidente. Tava uns três quilômetros. Eu gosto da desgraça dos outros. Aquela filha, eu falei, vou lá ver. E eu indo lá ver. Eu e meu produtor indo ver o acidente. E aí nós viram os caras. Ei, vai ver lá. Eu falei, vou ver. E na volta eu cheguei. Aí eu cheguei assim perto do acidente, uma bagaceira. Eu não gostei de ver. Tinha um corpo assim. Eu falei, vou voltar. E aí quando você tá voltando do acidente, em BR, todo mundo pergunta o que é que foi. E você começa a aumentar a história, né? Sem querer, você começa a aumentar, né? Porque o segundo carro falou, ei, ei, o que é que tem lá? Eu falei, rapaz, tem um corpo lá. E vai demorar? Eu falei, rapaz, eu acho que vai lá. É umas duas, três horas. Aí eu dei mais um pouco. Aí o caminhão dele, ei, o que é que foi lá, doido? E rapaz, bicho feio. Tem umas dezoito pessoas ali. Um caminhão de frango capotou. E vai demorar? Rapaz, umas doze horas. Só amanhã, meio-dia, nós ensinamos aqui os caras. Porra, aí voltamos. Voltamos pro nosso carro. Aí eu cheguei no carro, tinha um caminhoneiro atrás. E aí? O que tem lá? Eu falei, porra, feio. Feio. Um caminhão de galinha com um caminhão de porco se bateram. Bicho feio. E o caminhão dele, vai demorar? Eu falei, rapaz, só sai daqui daqui uns três dias. Aí o caminhão dele falou, cara, eu vou dormir aqui. Eu juro isso que aconteceu. Eu vou deitar, eu vou dormir. Quando a fila dos carros sair, você me chama? Você dá uma batida aqui na... O parabriso me chama, eu vou dormir. Eu falei, pode dormir, né? Deixa com nós. Ficou três dias dormindo lá. O nosso motora era da guarda municipal. Ele falou, será, vou dar uma carteirada se chegar a tempo no aeroporto. Eu falei, beleza. Falei, a guarda municipal. Porra, a guarda municipal. Vamos lá, homem. Que moral da porra é essa? No resto do Brasil. A guarda municipal não tem essa moral, não. Sou teu fã, doutor. E ele chegou na... O que eu tinha as polícias? Ele falou, cara, eu sou do comando. Aí mostrou a carteirinha. Posso passar? Eu estou levando o rapaz para o forro. O policial olhou, pode passar. Falei, carai. É só falar que é do comando. E aí nós passamos assim, por acostumar a entetir o corpo do acidente. E eu não queria ver, cara. Porque eu sou cagando. Eu fiquei com um boné assim, para não ver, sabe? Para não ver. E aí o policial, com a lanterna para dentro do carro. E aí falou, e aí, velho, beleza? Daí o guarda municipal falou, beleza. Quem está dentro do carro? E esse cara aí com o boné na cara? E eu aqui. E o policial. Quem é você? E eu. sem querer ver o corpo. Eu sou comediante. O cara, que comediante? Mas será? Não conheço, não. Falei, meu amigo. Eu sou brother do prefeito de Bimirim. Aí o policial falou, é um gordinho. De cavanhaque? Aí eu falei, esse e-mail falou, acabou de passar com cinco puta feia aqui agora. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado.